Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo. Hoje pessoal, estou aqui novamente no servidor de Battlefield na MTA e estou jogando mais uma vez de médico, porém hoje estou usando armas novas que eu adquiri ao longo desses últimos vídeos que eu gravei. Eu já vou mostrar para vocês, mas como o meu time está levando uma costa para o da Rússia, vou primeiro pegar esse tanque aqui e mostrar para esses russos que os Estados Unidos aqui é foda, porra. Então vamos para cima desses caras ali, está 2.800 tickets para eles contra 1.900 nosso. Olha só como está descendo nossos tickets, mano. A gente está tomando uma costa mesmo para os russos, velho. E não dá para deixar isso acontecer não, hein. Ah, já mataram aquele cara ali. Esse daqui é estadunidense. Mano, sai da frente, cara. Meu Deus do céu, o cara pula para cima do tanque ali, assim não dá, né, cara. Olha, ali tem um carro russo, ó. Carro russo ali, ó. Ó, o tio tinha mandado uma bazucada ali, ó. Vai, 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 vai. Uh! Ah, o tio desceu do tanque. Quer dizer, do tanque não, do carro. Toma! Vai, 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 mais um tiro, mais um tiro. Matei, mano! Isso aí, cara, trabalho em equipe. Eita, tomei uma bazucada. Toma! Ah, errei, errei. Está lá em cima o tio, ó. Cetei um tiro. Aqui tem outro jão já, ó. Eita, teve outra bazucada em mim, hein. Uau, o cara do time amigo aqui me dando bazucada, mano. Te liga, mano. Está louco, cara doente. O cara explodiu meu tanque, velho. Não acredito. Pronto, aquele ali a gente matou. Essas daqui são minhas armas novas, ó, galera. Eu estou com essa FNF-2000, que é uma metralhadora nova que eu liberei. E essa pistolinha aqui, ó, G18 Mod, que tem um silenciador. Eita. E ela é automática. Automática, não é single fire. Olha só que foda aqui essa pistola. E tem mais munição no pente do que qualquer metralhadora, cara. Então essa pistolinha aqui é fogo, mano. Então vamos para cima agora. Eita. Essa FN aqui, a metralhadora nova que eu liberei, não é tão boa. Ela faz muito barulho, mas ela não mata a pessoa. Tem que, tipo, ficar clicando no botão para atirar. Para ter uma chance de dar headshot. Porque se não ficar clicando, ela não mata, mano. Se segurar, no caso, né, dar aquele tiro segurando, é muito difícil de controlar o recoil dela. É uma arma muito difícil de se usar, de se manusear. Mas eu vou ficar tentando aqui, né, nesse vídeo, mostrar ela um pouco melhor para vocês. Eita, também é um monte de tiro desse cara, hein. Baixar aqui, recarregar o negócio, recuperar nossa vidinha. E partir para cima, porque está difícil de chegar na bandeira dos caras. Muito difícil mesmo. Os russos aqui nesse time estão dando um pau, né, gente. Como é que está o negócio? Vocês estão com 17 players, a gente está com 16. Mesmo assim, parece que a gente está com menos players, cara. Sei lá, está meio confuso o negócio. Eita! Está vindo gente aí. Deixa eu carregar aqui já. Ui! Tank! Corre! Corre que é tank, cara. Puta que pariu. Fechei o brioco aqui agora. Olha, 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 olha. Ah, não! Ah, matei ele pelo menos com a pistola. Queria mostrar uma pistolinha para vocês, mostrar que ela é fodona, cara. Mas ela é melhor muito mais de perto do que isso. Deve ter aproximado mais do cara. Essa pistolinha de perto é monstra. É muito fácil de HS com ela. Mas de longe ela, né, os tiros não vão todos retos, daí eu acabei errando bastante tiro. Foi o que aconteceu ali naquele cara. Acabei, né, contornando a cabeça dele e não acertando muito tiro nele. Mas pelo menos a gente matou e morreu. Cacete, está foda, hein? Bom, pelo menos o nosso time agora dominou lá uma bandeira do meio. Eita! Não, 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 não. Não para, não para, não para, não para, não. Não para, não para, não para, não para, não para, não. Vamos lá. Eita! Tomei na cabeça. Vamos lá então para essa bandeirinha do meio. Que o nosso time está mandando a ver lá pelo visto. E vamos tentar partir de lá para dominar o resto dos lugares, né, mano? A gente não pode deixar os caras ganhar. Eita! Não pode deixar os caras ganhar, mas já tem cara aqui. Caceta, se não dá, hein? Está foda esse jogo, mano. Cadê meu time para me ajudar? Cheio dos russos aqui, ninguém para ajudar no combate aos russos. Oh, triple kill! Atrassem mais. Caceta, hein? Ui! Caralho, que merda! Olha, ali tem um inscrito perguntando quando é que eu vou postar esse vídeo aqui. Bom, Biel, eu não sei quando é que eu vou postar, cara. Vou perguntar quem é que é salve. Vamos ver se tem muito patriarca aí online. Eu postei, tá, galera, lá na fanpage do canal. Que eu ia gravar um vídeo aqui. E daí, botei o IP lá para os patriarcas logar e participar, né? Pelo visto, já tem dois aí jogando. O Biel e o Nego Drama. Então, eu vou mandar um salve aí para o Biel e outro salve aí para o Nego Drama. Muito obrigado a vocês aí por estarem participando deste vídeo. Eita, ali tem um inimigo ali, vocês viram? Tinha um inimigo ali. Vamos contornar aqui a situação, ó. Tentar pegar os caras desprevenido. Mas não se vira muito certo, não. E em cima parece que eu vi uma cabecinha. Caralho! Caralho, mano. Quis pegar os caras desprevenido, mas que nada. Estavam tudo junto ali, já me esperando, mano. Três carinha. Ô, louco, velho. Meu Deus do céu. Ah, não tem o que fazer. Nosso time vai perder essa. Como é que está a situação aqui, o KD? 14 barra 9. Puta, que pariu, hein. Não tem mais o que fazer mesmo. Nosso time aqui está perdido. Mas como eu já estou, né, quase no final da partida aqui, eu vou gravar tudo, tá, pessoal? Não vou... Ai, não matei o cara. Não vou parar de gravar agora. Vou gravar toda a partida mesmo. E é isso aí, mano. Mas está foda, velho. Está muito foda. Nosso time agora capturou uma zona. A do meio novamente, mas... É foda isso que o pessoal captura, mas não fica lá cuidando, tá ligado? Não ficam tentando, sei lá, cuidar lá daquela zona e ao mesmo tempo tentar dominar outras zonas. Os caras dominam e já fogem, parece. Vamos tentar ir lá para o meio, então. Pelo menos defender essa zona aí, né? Se vier algum tanque, não tem o que fazer, mas... Se no caso não vier nenhum tanque... Alguma coisa a gente faz. Eita, não acredito. E para ajudar ainda, o time me capota o carro, né? Ô, louco, mano. Está foda o negócio, meu Deus. Eita. Aqui que eu fui surpreendido naquela hora. E vou ser surpreendido de novo, ó. Outro cara aqui. Isso, isso, isso. É para cá, é para cá. Boa. Descemos do negócio. Cadê ele agora? Está ali, ó. Já vi ele deitadinho ali. Pensa que eu não vi ele. Aí, matamos aquele cara. Vamos usar a nossa vidinha. O negócio está foda, mano. Está muito foda jogar aqui mesmo. O time não está ajudando em nada. Ai, caralho, mano. Matei e morri com esse cara. Puta que pariu. Não, eu não sei porque que eu vi a vontade de mostrar essa metralhadora nova aqui, porque ela não é nada boa, pessoal. Eu, pelo menos, não achei ela tão boa. Tem que... Tem que ficar clicando só para poder acertar os tiros na cabeça da pessoa. Não dá para segurar, senão os tiros vão tudo errado. Quer ver, ó. Vou mostrar na minha parede. Aqui na parede vai parecer que está tudo certinho, porque eu vou ficar muito perto dela. Vamos ver se parece esse ricocheteiro de tiro. Parece que está retinho, mas quando está tiro na pessoa, não vai reto na pessoa. É engraçado isso, mas quando é na parede, vai. Aí, matamos aquele tio. Por essa esse jão não esperava. Ai, ai, caceta. 500 tickets ainda, hein? Ah, nosso time agora está reagindo um pouco. Eita. Eita. Que isso, cara? De onde é que veio esse tiro, mano? Na cabeça aqui do... Do Pratis, velho. Olha o Rolf ali também. Pelo visto é um patriarca, então eu vou mandar um salve para o Rolf. Agora fodeu o negócio, hein? Tanquezão, hein? Ih, tomamos outro tiro. Meu Deus do céu, onde é que tomamos esse tiro? É sniper, velho. Bom, onde é que estão esses sniper aí? Esse cara é mucosado nos prédios, hein? Cacete. Vou roubar esse tanque desse cara. Caralho, não é roubou o tanque, não. Isso aí que eu quero. Isso que eu quero. Vem, vem, tanque. Cadê o tiozinho agora? Ficou em cima do tanque. Não acredito, hein? É muita sorte. Toma, filha da puta. Nível 4, caralho. Vamos para cima. Tá louco, hein? Essa foi bonita. Cadê a mira do meu tanque? Vai ter que ser no chute mesmo. Adivinha onde é que está a mira? Zap, zap, motherfucker. Vamos entrar de novo no tanque, então, para ver se desbugou. Porque eu estou sem mira nesse tanque, não sei por quê. Aê, desbugou, mano. Vamos com mira. Agora eu saí para cima. Bom, tem como passar por aí. Como é que a gente faz aí? Ah, tem que pular de trás. Puta merda. Vamos dar a volta aqui, então. Ó, o Beto perguntando se eu vou gravar Dying Light. Bom, pessoal, eu vou passar esse vídeo aqui na terça-feira ou na quarta-feira. Então, vocês já devem ter assistido o vídeo de Dying Light que eu postei na segunda-feira. Toma, corno. Dá a bazucada, vai. Dá a bazucada aqui no Prats. Te dou um outro tiro de volta, seu filho da mãe. Vamos para cima. Quebrar essas barreiras, filho da puta, aqui, ó. Vamos dar de cara na bandeira dos putas aqui. Tem ninguém para cá. Ah, a bandeira é nossa, então, mano. Perderam. Cacete, hein. Essa merda não sai daqui, não. Ah, não tem como explodir essa barraquinha. Não creio nisso. Ah, vamos dominar. Chegou um cara para ajudar já aí. Vamos ficar mais ou menos do que assim. Ainda o cara não pode roubar nosso tanque. Onde é que tem gente? Estou vendo só o tiro agora, não estou vendo ninguém. Pronto. Saí do tanque porque estava mudando o bazucado no tanque ali. Toma. Ali em cima tem um, ó. Mas agora a bandeira é nossa, mano. Agora a gente pode nascer. Aqui estamos com duas bandeiras já. Para o finalzinho da partida, o nosso time reage, né. Só para o finalzinho da partida que a gente começa a ter uma reação melhor no nosso time aí. O que esse cara tem, mano, que ele não morre? Ah, esse cara está de hack, mano. Não, fala sério. Tem hacker até aqui mesmo. Ah, se fuder. Deixar esse cara aí, né. Mas peraí, deixa eu tentar fazer um negócio. É, ó. Tentei matar ele na faca, mas nem na faca vai, filho da puta. Ou é um lagadão ou é um hack, velho. Aqui, ó. Não tem como matar esse puta, não. Ah, se fuder. Falta só uma bandeira para o nosso time, hein. Mas não tem o que fazer mesmo, a gente vai perder, pessoal. A gente pode estar com duas bandeiras aí, mas mesmo assim os caras estão com muito mais chiquete que nós. Não tem o que fazer. Só falta aí... Falta 100 segundos para terminar a partida. Vocês estão vendo aí que está descendo um chiquete por segundo, né. Então, realmente não tem mais o que fazer. Nosso time bobeou aí no começo e... Estamos perdidos, né. Vamos perder mesmo. Eita, 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 eita. Vê que tem muito esse tiro. É amigo, cara. Esses amigos são muito doentes, mano. Um destrói meu tanque, o outro quer me matar. Porra, cara. Esses russos são doentes. Matar o time inimigo que é bom, ninguém mata, né. Mas matar os amigos, o cara quer. Aqui tem gente, ó. Moleque, correu por aqui, fião. Vamos botar a vidinha aqui, ó. Vou carregar o negocinho e vamos para cima. Estão aqui, ó. Ui, matei dois ainda antes de morrer. O que fica mais perto, será? Acho que esse Fontaine, né. Fica mais perto da bandeira deles. Ah, a gente pode dar uma brincadinha. A gente acaba a partida, né. Matar mais alguns russos aí. Se não fosse, nascer bugado. Nascer dentro de uma cerca, bugadex. Ah, se fuder. Puta merda. Agora até eu nascer, né. Não vai dar para fazer mais nada, véi. Ah, que pena. Nove, sete. É, isso daí, então. Bom, patriarcas. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Vamos ver como é que ficou o meu KD. Ficou 29 barra 13. Se gostaram, então, não se esqueçam de deixar a avaliação de vocês. Deixem os seus likes e favoritos. Ó, chegou o Joel ali. Vou mandar, então, um salve para o Joel no finalzinho. Salve para ti, então, Joel. Valeu aí por participar do finalzinho do vídeo, pelo menos, né. Mas agora eu vou gravar um próximo vídeo. E todo mundo aí que for logando vai participando também. E se caso ainda não forem inscritos, se tornem patriarcas aí e se inscrevam no canal. Então é isso daí. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos e fui!